Música JB, hoje eu estou olhos nos olhos com duas sereias Mais do que isso, elas são sereias da vila Jogadoras de futebol feminino Estudantes de educação física na Unisanta São goleiras do time de mulheres do Santos Futebol Clube Do nosso querido Santos Futebol Clube Em tempos de Copa do Mundo feminina Nada melhor do que conhecermos um pouco mais dessas atletas Que crescem cada vez mais nesse esporte que é a paixão nacional Vou conversar com Patrícia Nardi e Kemely Meninas, fiquei muito feliz quando vocês conseguiram ver Obrigada, obrigada A gente que agradece o convite e a oportunidade Nada a agradecer Gente, olha, eu não quero perder tempo Porque eu quero perguntar uma opção de coisas para vocês Como e quando começou o amor pelo futebol, Pathy? Então, eu comecei jogando com o meu irmão e com primos, né? Não tinha nenhuma menina em volta na minha família Era um irmão e acho que três ou quatro primos meninos E eu era uma das mais novas E eles começavam a jogar e eu ficava olhando E aí eu comecei a brincar junto com eles no quintal de casa, na rua E aí a paixão pelo futebol começou ali E aos oito anos você... Aos oito anos eu fui para o primeiro time Aí era só meninas mesmo Eu consegui um time que era só de meninas Pronto, chegou no seu status Não precisou mais brincar com os primos e você, querida? Ah, eu comecei na rua também, na escola Graças a Deus eu... Na escola eu já tinha outras meninas que queriam jogar Então ajudou muito a gente a participar de campeonatos pela escola A gente às vezes meio assim Professor, por favor, deixa a gente jogar Mas a gente foi jogar e graças a Deus deu certo E hoje eu estou aqui Está aqui muito bem Mas antes de chegar aqui hoje você tem uma trajetória também As ambas têm uma trajetória muito bonita que vocês vão contar Aí você, com onze anos, você entrou no primeiro time profissional de futsal Isso E só depois, aos treze, quatorze, que você mudando para Santa Catarina É que você entrou mesmo no futebol feminino Eu já morava em Santa Catarina, mas uma cidade menor Então eu tive que sair de casa Você foi para Criciúma Bacana, viu? Pathy, e o que você foi fazer nos Estados Unidos aos dezoito aninhos de idade? Me conta isso O time que eu jogava em Campinas, o Guarani Eles tinham um relacionamento com treinadores lá dos Estados Unidos de universidades Então desde os onze anos, mais ou menos, que foi quando eu fui para o Guarani O meu sonho se tornou esse Conseguir uma bolsa numa universidade nos Estados Unidos para jogar e estudar lá Entendi E aí com dezoito anos eu consegui realizar o sonho Eu recebi uma bolsa para ir fazer faculdade e jogar o campeonato universitário E você ficou lá por seis anos Seis anos Você amou morar, foi uma experiência e tanto? Foi uma das melhores experiências da minha vida Foi difícil porque eu tive que sair de casa cedo Deixar pai, mãe, todo mundo aqui E ir para longe e morar sozinha Mas ao mesmo tempo me fez crescer muito Aprendi um idioma diferente Conheci cultura diferente Então me fez crescer muito Depois que eu voltei Eu fiquei uns dois anos mais ou menos parada Sem jogar profissionalmente Jogava um campeonatinho aqui, outro ali Aí tanto é que eu machuquei o joelho Rompi o ligamento do joelho E eu fiquei um ano inteiro sem jogar bola Sem fazer nada E aí no final de 2015 eu recebi um convite Para vir fazer um teste no Santos Aí eu vim, passei e estou aqui até hoje Muito legal É uma carreira interessante de vocês duas Porque você aos 15 anos foi convocada para a Seleção Brasileira Isso, com 15 anos Menina, me conta isso É um sonho, né? É um sonho, cedo Um desafio, eu diria, né? Foi um desafio grande até porque eu tinha começado no campo Não tinha muito tempo Tá E me chamou assim Fiquei surpreendida, né? Pela convocação cedo Mas fiquei muito feliz Óbvio, é um sonho de todo mundo chegar na Seleção Brasileira Com certeza E conseguir me manter lá Isso foi fundamental E conseguir alavancar minha carreira por conta disso, né? De me manter por alguns anos lá Eu imagino, tanto que depois você alavancou tanto a carreira Que você participou de dois sul-americanos Dois mundiais Foi isso? Isso E dois cada categoria Sub-17 e sub-20 Nossa, que emoção, né? É É muito gratificante Muito gratificante E é emocionante Disputar, ainda mais representar o futebol feminino E nós, mulheres brasileiras Exatamente E depois você foi para Manaus? É Joguei um ano em Manaus Um ano no Rio, no Flamengo E hoje estou aqui no Santos Que maravilha, viu? Eu acho essas coisas tão bonitas, viu? Essas carreiras assim diferentes Que as mulheres assumem com essa garra Que a gente tem que prestigiar Para vocês serem mais elogiadas Mais valorizadas Por isso que eu fiquei tão feliz Quando eu procurei vocês e consegui trazê-las Me diz uma coisa Vocês treinam diariamente? Sim Quanto tempo, gente? Fiquei até cansada, né? De vocês falarem É, a gente depende, né? Da programação De quantos jogos a gente tem na semana Mas tem dia que a gente treina só no período da manhã Aí o treino começa umas nove horas Vai até umas onze, onze e meia E tem vezes que a gente treina dois períodos Amanhã, por exemplo Então a gente tem o primeiro treino Às nove da manhã Aí vai até umas onze Onze e pouco E depois a gente treina de novo Às três da tarde Você é a mesma coisa? É a mesma coisa É, tudo junto É, tudo junto Agora eu tenho que falar uma coisa Gente, eu até gostaria de saber jogar alguma coisa na minha vida Que eu não sei jogar nada, sabe? Eu tentei, voleibol Mas não deu certo Agora, a última coisa que eu seria seria goleira Por que goleiras? Como é que te deu isso de ser goleira? O meu começou com o meu irmão O meu irmão, ele... Não sei se é porque ele não tinha muita habilidade E assim, ele acabou... Ele gostava de jogar no gol E como eu brincava muito com ele A gente em casa, só dois, a gente brincava de gol a gol Que a gente chamava Um chutando no outro E aí eu comecei brincando Mas até quando eu fui para o primeiro time Com oito anos, eu jogava na linha Sim E aí eu fui... Começou de atacante, foi para o meio Aí foi indo para trás A qualidade foi acabando Até chegar no gol Então com onze anos foi quando eu comecei a jogar no gol E você? Eu fui uma coisa, assim, que eu não esperava mesmo Eu jogava na linha E a goleira do time da escola acabou quebrando o braço pouco antes do campeonato Meu Deus E eu tive que ir para o gol Porque eu era a única que não tinha medo de levar bolada Bolada, eu penso E eu fui... E assim, goleira é um pouco meio doida, né? Então eu não tinha medo Eu ia na bola E acabou que o treinador da cidade me viu jogar E me chamou para o time Mas eu falei para ele, mas eu não sou goleira Ele falou, aqui só tem vaga como goleira Porque você me destacou no gol Eu falei, ah, então melhor do que nada eu vou ficar no gol Não saí mais Ótimo, excelente Não, porque eu não penso só em bolada Eu penso assim, né? Um passe errado no meio do campo Não leva um time ao final ruim às vezes, né? Dá para consertar Mas no gol, gente, não dá Se goleira entrou a bola, é gol Não tem jeito, né? O goleiro vai de herói a vilão em um segundo Um segundo, é mesmo Agora, qual foi a reação da família de vocês Quando vocês disseram que iriam ser goleiras? Jogadoras de futebol, não goleiras? Ah, eu só tenho a agradecer A minha família Sempre, sempre me apoiaram Sempre estiveram do meu lado O meu pai e minha mãe Sempre iam assistir os jogos Acompanhavam E até hoje Eu sou de Campinas Então daqui, duas horas e meia, mais ou menos Então quando tem jogo e eles estão disponíveis E eles vêm até Santos Ou vão para São Paulo Eles sempre me acompanharam Sempre me apoiaram Graças a Deus eu não tive problema quanto a isso Eu também, graças a Deus Tive uma família que sempre me apoiou Sempre que possível estava nos meus jogos Mesmo eu morando do outro lado do estado Do outro lado do país Mas sempre estavam assistindo Sempre estavam me apoiando Total Vale muito A gente vê pessoas Meninas que às vezes vêm falar com a gente Pô, minha família não me apoia Então, e a gente não Continua Acredita no teu sonho Graças a Deus Poucas que tem sorte Mas a gente teve sorte De ter uma família A Marta mesmo, o irmão dela Mais velho Que fazia o papel de pai Ele não gostava Que ela jogava futebol Era no assunto dela Que eu ia tocar agora Porque além da família Ela sofreu muito preconceito Sofre preconceito Porque Mas assim Eu, graças a Deus Não foi nada absurdo Assim, o que eu sofri Era questão de Você tá jogando E falar Ah, é menina É macho Porque tá jogando bola E coisas desse tipo Mas nada que Me fez assim Sei lá Me sentir Muito mal Perfeito Mas não tem que ligar mesmo Não sofri um preconceito Absurdo Assim, mas existe E não só Diretamente com a gente Assim, existe com A modalidade em si Né Eles acharem que Mulher não consegue jogar Que o jogo é ruim E vão pros jogos Já com esse olhar De preconceito Eu sempre costumo dizer Que às vezes acontecem Lances no futebol feminino Que as pessoas falam Olha lá, é porque é mulher E no masculino Acontece igual ou pior E ninguém fala nada É a mesma coisa Que dirigindo veículo Ah, faz uma besteira É mulher Né Eu fiquei boba Porque quando Recentemente teve o jogo Do Brasil com a Jamaica Né Na Copa E inclusive o Brasil Saiu maravilhosamente Né Foi 3 a 0 Né Eu comentei desse jogo E uma das pessoas Que tava na minha roda Falou Aí eu não assisto O jogo de meninas Nem sei Gente, eu fiquei tão brava Isso é tabu Isso é machismo O que vocês acham Que é isso? Ah, eu acho que é um Pouco de tudo, né Mas assim O nosso país É a cultura Que diz É o país do futebol Mas só pra homem É incrível Isso, é o país do samba Né Como é que falam? Samba, cachaça, futebol Não é isso? Mais ou menos Cadê esse país do futebol Né É o país do futebol masculino É Que coisa incrível Ouviu E assim Eu vou fazer uma pergunta Que é óbvia, tá? Os homens ganham muito mais Que vocês, né? Ganham Que coisa terrível Aliás, em quase todas as profissões Né Não é só no esporte O que falta pro futebol feminino Pra deslanchar mesmo Pra parar com todas essas loucuras Que a gente tá falando Eu acho que falta Eu acho que falta É Não só os clubes Mas A televisão As empresas Entenderem que o futebol feminino Pode sim dar retorno Porque ninguém vai investir em algo Que não dê retorno Então não tem como o clube Chegar hoje E pagar o que ele paga pro masculino Pro feminino Sendo que ele não vai ter retorno Com esse time Só que pra ele ter retorno Não depende só dele Não depende só do time A TV tem que entender Que a gente pode sim dar retorno Então ela pode mostrar os nossos jogos As empresas não vão querer investir Porque a gente não vai aparecer Então tem que se juntar Todos eles tem que se unirem E entender que o futebol feminino Dá retorno Entendi Tirando o gancho da parte Eu acho que eles deviam investir Não somente em épocas Favoráveis a eles Como é agora Como agora na Copa Assim todo mundo investe Ah vamos falar de mulher Vamos falar sobre futebol Acabou a Copa Cadê o futebol? Acho que é sim Cadê as mulheres no futebol? E a gente joga o ano todo Sim Várias competições E muitas pessoas nem sabem Às vezes você Pô, você tá posta lá Pô, vou jogar brasileiro Santos e Corinthians Ninguém sabe Você vai lá A maioria se você olhar Na arquibancada é familiar Porque te acompanha Não tem um Uma expressão maior Porque as pessoas Só focam em épocas favoráveis Pra elas Entendi Nossa, sabe que você falou Uma coisa que eu nunca tinha pensado E é real mesmo, né? Agora essa Copa do Mundo Tá dando visibilidade Sim Aí precisa ver como fica depois, né? Que é o que você tá querendo me explicar É uma pequena propaganda, né? Eu nunca vou esquecer É a final do Campeonato Brasileiro 2017 E a do Paulista ano passado O Santos fez um... E espalhou faixas pela cidade E em 2017 tinha 16 mil pessoas na Vila Belmiro Pra assistir a final entre Santos e Corinthians O Campeonato Brasileiro Feminino E mais ou menos umas 5, 6 mil pessoas ficaram pra fora Que não conseguiram entrar no estádio E ano passado o maior público da Vila Belmiro foi nosso Você vê que coisa Uma pequena propaganda que o clube fez Falando que a gente ia jogar Então tem público O nosso público é diferente do público do masculino Mas tem público pros nossos jogos É só haver divulgação Apoio empresarial Apoio dos próprios clubes É, vocês têm toda a razão Uma pena Nós já estamos chegando no finalzinho do nosso tempo Eu vi que as regras do futebol feminino São as mesmas, né? Do masculino Isso só pra orientar a gente Mas que as medidas do campo, da trave E o peso da bola Podem ser diferentes Existe isso? É mito? Não, é... É igual É igual Só muda de categorias menores Sub-11, se eu não me engano Sub-7 No feminino não existe Mas o masculino muda a bola Essas coisas mais... A gente com o masculino profissional É tudo igual Quer dizer, tudo igual Só falta aumentar o salário de vocês A gente tem igual ou mais É não o melhor resumo A gente tem igual ou mais A gente joga na mesma medida tudo Mas o salário... E falam que a gente não tem algo no corpo mais sensível Mas temos sim Isso aí é... Né? Porque, claro, a mulher tem cólicas menstruais Tem os seios que tem que tomar cuidado Pra não tomar bolada Quer dizer, a gente tem as nossas fragilidades, né? Não mentais nem... Mas de físico E no entanto ganham menos Isso aí a gente vai ter que virar Quando virar, a gente vai conversar novamente Eu só quero saber agora Qual o maior sonho de vocês daqui pra frente? Eu acho que, pra mim, meu maior sonho hoje É ver isso que tá começando agora Ter continuidade E ser cada vez maior O futebol feminino virar uma modalidade Que as pessoas... É... Acompanhem Que um estádio cheio não seja uma surpresa E sim só mais um dia de futebol feminino Isso mesmo Que cresçam E você, querida? Eu acho que o sonho é bem parecido É Muitas vezes as pessoas falam de sonhos particulares, né? Pessoais Ah, eu quero ser a melhor do mundo Mas... Eu, a mesma coisa que a Pathy Ver o futebol feminino crescer E ter oportunidade Ou até mesmo fazer parte Pra que as próximas gerações É... Venham forte Como masculino ou parecido Que as pessoas saiam na rua E as pessoas comentem de verdade Que as pessoas entendam de futebol feminino e falem Então eu acho que isso é um sonho Que todas nós que lutamos todos os dias Buscamos Isso mesmo Ainda dá tempo dela Quando ela chegar na minha idade, quem sabe? É isso Além do sonho de ir pra Copa do Mundo Que todas têm, né? Gente, obrigada Tchau, minhas queridas Sucesso Muito obrigada Pela oportunidade Contem com a gente aqui, tá? Se precisar alguma coisa Obrigada Se quiser noticiar alguma coisa também Tá bom Aproveita do futebol feminino Beijo pra vocês JB Eu acabo de conversar com essas graças As sereias da vila Eu falei com Patrícia Nardi e Kemely Pra você e pra todos que ficaram conosco até agora Um beijo e até o próximo programa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau